Quando temos ao nosso expor imagens em formato RAW, fotografadas em formato RAW, que no caso da câmera da Canon da 650D é formato CR2, vamos agora ver como é que funciona um software que existe dentro da suite da Adobe, que se chama Câmera RAW. O que é que se pode lá fazer e como é que se transferem essas imagens depois tratadas para dentro do Photoshop. Vamos então experimentar agora ver como é que funciona a criação de outro tipo de trabalho, que é o trabalho da Photocover. Vamos começar então por dizer que queremos criar um novo projeto e aqui agora em vez de pormos aquelas dimensões que nós temos falado ainda há pouco para a imagem quadrada, vamos pôr estas, que é 5.184 pontos na horizontal por 1.972 pontos de altura em formato pixel e podem deixar aqui os 300 pontos por pulgada a nível de resolução. Agora voltamos a ter uma coisa ligeiramente diferente, portanto já não temos uma tela quadrada, temos uma tela retangular e isto está feito com estes valores porque a Canon 650 que nós usámos tem 5.184 pontos de definição horizontal, mas é demasiado alta em relação a esta imagem de retrato que nós vamos fazer. portanto tivemos de um fundo reduzido à altura. Vamos lá encontrar aqui uma imagem para colocarmos nesta tela e nós o podemos fazer daqui a pouco, vai ser uma coisa deste estilo, mas para chegarmos lá vamos ter então que aprender como é que se colocam imagens em formato RAW aqui dentro. Portanto, vamos aqui a uma destas imagens, que pode ser por exemplo esta, em formato CR2, no caso do Photoshop que existe na ESC, ele funciona, eu no meu caso, que não tenho uma versão anterior do Photoshop, vou pôr o DMG, mas também é um formato RAW. O que é que acontece que não vimos na aula anterior em que trabalhámos com JPEGs? é que antes da imagem entrar dentro do Photoshop, ele entra aqui dentro deste software que se chama Camera RAW, que tem aqui uma série de comandos novos e diferentes e deste lado também tem aqui uma série de indicadores novos e diferentes. Vamos ver ao certo o que é que fazem estes indicadores e como é que se podem tratar aqui as imagens. Temos aqui este comando que se chama Exposição Exposure e que faz o seguinte, em função do histograma que temos cá em cima, e vamos lá ver primeiro como é que funciona até um aqui o histograma. Do ponto do lado esquerdo, encostado à esquerda, se houvesse aqui uma linha, ela indicava que havia muitos linhas, muitos pontos, com o preto absoluto. Eu vou fazer de propósito para tentar colocar lá qualquer coisa, portanto vou artificialmente fechar a íris da câmera, quatro diafragmas e vocês veem que houve aqui imensos cinzentos escuros que agora ficaram em cima desta linha aqui da esquerda. Este histograma então nos está a mostrar entre o negro e o branco que encontra-se aqui do lado direito, como é que é a distribuição dos cinzentos que nós temos pela nossa imagem. Se eu fizer isto, mas ao contrário, portanto se empurrar e desabrir a abertura da câmera mais quatro diafragmas, faço com que a maior parte das zonas cinzentas da imagem fiquem todas sobrespostas, e visualmente eu consigo ver isto aqui no histograma porque aparece uma grande quantidade de pontos encostado ao lado direito, ao limite direito deste histograma. Então já vimos, uma das coisas interessantes que isto tem é, além de ter o histograma, deixa-me abrir ou fechar ligeiramente a exposição original que eu fiz na câmera. Portanto, se eu achar que esta imagem está ligeiramente sobresposta, eu venho aqui e aumento ligeiramente a exposição, certo? Outro tipo de alteração que podem fazer pode ter a ver, por exemplo, com o nível dos negros. E aqui, enquanto eu abro e fecho o diafragma, aqui venho só ao nível dos negros e começo a dizer que quero que fique mais baixo. Ou então, quer dizer que os cinzentos ficam ligeiramente, os negros ficam ligeiramente mais claros. Se eu pegar nos níveis dos negros e começar a subir, o que acontece é que imensos cinzentos escuros começam a vir para aqui, para a zona do negro puro, e cada vez eu tenho a imagem mais contrastada. Portanto, ficam os brancos lá em cima, mas as zonas negras começam todas a vir aqui para baixo. Por default, isto costuma estar aqui na posição 5. O contraste aumenta o contraste da imagem e estes dois comandos aqui em baixo, a vibrance e a saturação, o que fazem é, se eu os puxar ligeiramente para a direita, aumenta a saturação das cores, elas ficam mais vivas e, basicamente, mas com outro algoritmo, o comando da saturação faz o mesmo. Portanto, altera-me, acrescenta-me cor e torna as cores mais vivas se eu puxar para a direita, tira-me cor se eu puxar para a esquerda. Se eu não quiser fazer este tipo de operação a toda a imagem, mas quiser fazê-la só pontualmente, vão ter que fazer o seguinte, que é, aqui neste comando, deixar de usar a mão ou a lupa e escolher aqui esta ferramenta, que é o Adjustment Brush. Ele tem um determinado tamanho que pode ser alterado aqui no Size. Reparem que isto, entretanto, alterou-se assim que eu escolhi uma nova ferramenta aqui em cima. E se eu meter aqui o Size, por exemplo, este Size de 8, e se eu disser que a exposição passa a ser ligeiramente um diafragma e meio acima, eu posso chegar aqui e torno esta zona ligeiramente mais clara. Se eu achar mesmo assim que ela ainda está escura e quer aclarar, venho aqui e faço isto. E mais um ponto relativamente mais claro. O que é que acontece e qual é a diferença então desta ferramenta ou de ele estar a usar a imagem toda? É que aqui eu consigo fazer alterações à exposição, à cor, à saboração, mas em zonas especiais da imagem e não na imagem completa. Se fizerem, se enganarem, podem clicar aqui e fazer ao Backspace ou Delete e apaga-se esta alteração. Esta outra ferramenta aqui ao lado, o Caduated Filter, faz isto mas em zonas maiores da imagem. Portanto, imaginem que eu queria que o chão e o tédio ficassem ligeiramente mais escuros. Começo a arrastar aqui este triângulo, no fundo, a começar na zona do C, que vai até aqui. E porque é que ele me está a tornar isto mais claro? Portanto, ele está-me a fazer um degradê aqui nesta zona, porque esta ferramenta no fundo que faz é filtros de degradê. Mas está-me a fazer um degradê a tornar isto tudo mais escuro no ponto verde e a fazer o degradê até ao vermelho. E porque eu tinha isto aberto mais quatro diafragmas. Vou pôr o contraste a zero e vou puxar, ao invés de usar a abertura de diafragma, o que vou fazer é fechar o diafragma. Então, se eu fizer, por exemplo, com dois, eu consigo tornar aqui todo o chão mais escuro até chegar a este ponto. Vou fazer a mesma coisa também aqui para o teto. Portanto, até chegar aqui à zona que me interessa, ou seja, bem visível, com menos dois, eu consegui também escurcer ligeiramente o teto. Se houvesse outras zonas da escola, aquela parede lá ao fundo, imagine que eu quero escurcer. Então, uso esta ferramenta, que vimos ainda há bocado, torno-a ligeiramente maior e ao clicar aqui com este botão de exposição em menos dois, basicamente o que vai acontecer é, ele vai me tornar aquela zona da escola mais escura, da foto mais escura. Uma outra funcionalidade que vocês podem usar aqui no Camera Raw é fazer o balanço branco, ou acerto correto do balanço branco. Vamos passar aqui outra vez para o uso da imagem toda. Temos aqui estes comandos e neste que é o básico, foi aquele onde nós começámos, tem aqui um slider que diz temperatura de cor. Portanto, a câmera, quando fotografou, estava calibrada para 6450 graus Kelvin. E se eu achar que a imagem não tem a cor correta, porque esta parede não está exatamente branca, eu posso aqui à mão tentar ajustar e torná-la ligeiramente mais azul, ou puxar aqui para a direita, dando uma temperatura de cor superior, e ela fica com tons mais quentes. Se eu não gostar deste ajuste que estou aqui a fazer e continuar a achar que isto não é exatamente o que eu queria, podem fazer o seguinte. Vêm buscar esta ferramenta que é o White Balance Tool, e agora vão clicar em cima de uma zona da parede que vocês se lembram que era branca. Portanto, só podem fazer isto em zonas brancas, cinzentas ou negras. Se houver cor, isto depois dá correções completamente estranhas. Vamos então aqui, por exemplo, nesta parede, neste sítio, dizer que esta parede é branca, então ele, para tornar esta parede branca, fez-me um ajuste de cores para 5150 graus Kelvin. Que outro tipo de alterações podem ser feitas aqui? Se em vez deste tab, vocês escolherem este tab, que se chama HSL, Grayscale, ele depois tem aqui estes três tab diferentes, embora os mesmos sejam sempre iguais. Mas o que é que permite fazer? Permite a vocês, neste caso, quando é o tab da saturação ligado, alterar a saturação de uma destas cores que existem na imagem. Vamos lá ver se nós conseguimos, por exemplo, ali naquele vermelho, ver o que é que isto dá. Portanto, eu vou fazer zoom aqui a uma determinada zona da imagem e consigo agora ver uma peça vermelha que está ali ao fundo. E se eu agora vier aqui a este botão dos vermelhos e disser, com este tab da saturação ativa, disser vermelhos tornem-se todos menos saturados, o que eu faço é pegar nas zonas vermelhas todas da imagem, os pontos vermelhos da imagem, e neste caso eu vou também pegar nos cor de laranja, a ver o que é que isto dá. E estas duas cores ficam todas menos saturadas, portanto a cor fica ligeiramente menos viva. Se fizermos ao contrário, se puxarmos a saturação dos vermelhos, estou aqui para a direita, aquele vermelho fica agora mais saturado. Portanto, para cada uma das cores que vocês tenham na vossa imagem, vocês podem vir uma a uma aqui e dizer, se querem que essa imagem, essa cor fique mais viva ou menos viva. Se a vossa intenção é tornar objetos mais escuros ou mais claros em função da cor, faço um nuance aqui no tab da luminância. Portanto, neste vermelho quero torná-lo mais claro. Saí da saturação, vim para o tab da luminância e agora ao puxar isto para a direita, faço com que estas zonas do vermelho fiquem mais claras. Se eu puxar para a esquerda, faço com que aqueles objetos vermelhos fiquem mais claros. Portanto, isto depois pode ser usado com qualquer tipo de objeto, com o tom de pele das pessoas que estão a fotografar ou com objetos de certas cores que apareçam nas vossas imagens. Temos então as várias ferramentas que se podem usar e como é que pode ser feito o balanço de brancos. Assim que vocês chegam a uma imagem que vocês acham que é correta, vou voltar a abrir aqui o zoom. Chegou uma imagem que vocês acham que é correta, então o que podem fazer aqui é dizer ok ou em certas versões deste software tem lá um done ou um open. Então, experimentem esse done, open ou a versão do ok. Ele coloca-vos a imagem dentro da tela que nós já tínhamos criado com as proporções do photo ID para não ficarmos com estas pontas brancas. O que é que vamos fazer? Vamos ter que esticar, que não se esqueçam sempre de usar a tal tecla SHIFT para esta imagem não ficar deformada. E vamos ver que parte de cima ou debaixo da imagem que nós vamos querer ver nos livros, porque na prática com este formato vamos ter que ver nos livros de uma destas partes da imagem. Portanto, se eu ficar com a imagem aqui, vejo estas letras, vejo isto, se calhar vou puxar ligeiramente esta imagem aqui para a esquerda e aumentar o tamanho, não preciso melhorar alguma coisa. Então pronto, imaginemos que eu faria uma coisa deste género e ao fazer ENTER, ele aplica esta modificação e fica agora com este espaço para daqui a pouco sobrepor o retrato de uma pessoa aqui em cima, como se tivesse sido fotografada neste espaço. Portanto, já temos uma imagem a servir de background. O background original é um branco, a gente vai apagá-lo da seguinte maneira, portanto, duas vezes clicar aqui em cima do cadeado para ele deixar estar protegido, com o background branco ligado usando o caixote do lixo.